Música 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 Tô vivo Não, não Ei, 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 ei Vai começar, vai começar Pra quê? Pra quê? 2, 2, 1 Começou, começou Começou Começou, começou Ai, cadê? Meu deus, meu deus, meu deus Tá dando alerta Saiu a safe Saiu, boa Meu deus, eu tô de nego ali Cadê, velho, começa Não, os caras não cagou não Eu não Música Ó, maluco Não, calma Calma, calma Ei, Mariana, acontece igual na 8, o Targaryen não vê Agora vê que acontece Bora, começa Começou, começou Ô, foguete Meu deus do céu Meu deus, foguetão, foguetão, moleque Foguetão Ô, meu deus Foguetão Vai acontecer o evento da fenda agora, né Será É Japa tá revivendo o teu evento, né Que tu não conseguiu ver, né, Japa Pois é, eu tô revivendo Eu também não, eu também não Por causa que tu não jogava, agora a Japa jogava Não Não, mas eu assisti Meu deus Acabou, tá ligado Acabou Olha ali Cacete Ali o foguete Ali o foguete Ali o foguete Ali o foguete Cadê Cadê Ele, ele aqui Ah, ono Olha o É o loop É o loop que o visitante está falando É o loop que o visitante está falando É o loop É o loop O ô, ai! É o loop É a minha frente, meu Deus Meu deus Meu deus Do nosso lado, na verdade Meu deus Meu deus É o loop É o loop aqui só que são sete visitantes não imagina o que vai acontecer será que o não já caiu eu caí eu caí eu acho que foi escondido oi 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 a minha frente aí tá porra é muita coisa é muita coisa meu deus meu deus meu deus é o lupe é o lupe é certeza vai destruir não vai aguentar não vai aguentar o meteoro entrou o meteoro o depósito cadê cadê em cima da gente em cima da gente que merda não tem um foguete aparecendo ali oi ponto zero ela vai crescer igual a dois todos ele vai sumir outro mapa não 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 é ferrado adeus fortnite adeus mapa adeus foi muito bom enquanto durou foi muito bom o meteoro cacete não meu deus não vai aguentar não vai aguentar explodir não vai não 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 porque o que mapa não não buraco de minhoca o tomate apareceu a cabeça do tape ou não não mas o que vai comprar amanhã não 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 acabou o jogo acabou o jogo acabou o jogo acabou o jogo game over game over game over game over game over não vou chorar Se aparecer os créditos eu choro 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 Ai, carilho Aparece outra coisa Beleza galera, como vocês viram aí no final do vídeo, o evento foi bem da hora, por mim, foi muito da hora a parte do evento, mas o que eu fiquei decepcionado foi mesmo, tipo, como terminou ele, né, que eu queria, tipo, eu pensava que depois do evento ia começar uma temporada 11, eu já tava com meus R$30 aqui postos pra eu comprar e acontece que me aparece aquela tela, tipo, durante vários minutos, horas, já vai completar dias, não sei, mas tipo, tá difícil aqui de sobreviver, né, não, mas galera, esse vídeo foi meio zoeiro, né, mas a parte da zoeira, vamos falar sobre o realismo, né, o Fortnite vai sim voltar, eu, eu tô meio desconfiado, eu, tem muita pessoa falando que vai voltar, eu tô começando a acreditar por causa que a tela do jogo, né, nesse buraco, ela tava, tipo, normal, tava bem pequeno, e depois eu abri algumas horas, depois, tipo, tem umas luzes, azul tá crescendo, tá ligado, do lado da bola, ou seja, o Fortnite se tá animando, quer dizer que os caras tão fazendo alguma coisa por trás, então, é, e outra coisa que me motiva a ficar esperando o Fortnite é que foi vazado e seguindo lá de Halloween, ou seja, vai com certeza ter, entendeu, a temporada 11, se não, eu vou chorar, mas também tô falando que se não ter temporada 11, vai ter o Fortnite capítulo 2, né, vai começar do 1, de volta, do 0, e, tipo, se voltar, tipo, temporada 12, é, no Fortnite 2, temporada 10, a gente já vai saber se acontecer um evento, tipo, ó, terminou e não tem trailer, quer dizer que vai ter, é, o Fortnite capítulo 3, temporada 1, vai, vai seguindo, entendeu, mas, galera, é, só quero aconselhar pra vocês ficarem bem tranquilos, que vai dar tudo certo, é, a Epic Games, não acho que fez isso, mas pra, colocar, um medo na gente, né, não, ficar sem saber o que fazer, mas, além disso, fiquem tranquilos, é, o Fortnite, eu acho que volta hoje ainda, ou amanhã, né, mas, vou ficando por aqui, galera, é, deixa o like, se inscreva no canal, se você curtiu o vídeo e o evento, e falou e fui! Let's go!